Galhardo, 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 Galhardo Ajudando muito com a camisa do Inter Pode anotar que hoje tem gol do TG Ele assistência, pernote ele cobra Mais uma rodada dando um show no Cartola Partiu foi pra cima, griblando o adversário Tá brabo, tá brabo, tá brabo, tá brabo Ninguém tá parando o TG colorado Tá brabo, tá brabo, tá brabo Tá brabo, ninguém tá parando o TG colorado Tá brabo, tá brabo, tá brabo Tá brabo, ninguém tá parando o TG colorado Tá brabo, tá brabo, tá brabo, tá brabo Ninguém tá parando, o TG colorado Galhardo, 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 Galhardo Ajudando muito com a camisa do Inter Pode anotar que hoje tem gol do TG Livre assistência, penalti ele cobra Mais uma rodada dando um show no Cartola Partiu, foi pra cima, griblando o adversário Tá brabo, tá brabo, tá brabo, tá brabo Ninguém tá parando, o TG colorado Galhardo, 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 Galhardo Tá brabo, tá brabo, tá brabo Ninguém tá parando, o TG colorado Galhardo, tá brabo, tá brabo Galhardo, tá brabo, tá brabo Obrigado.